Sabe lá rapaziada, estamos aqui hoje em um dia diferente, em um lugar diferente, fora da Game House, um vídeo totalmente diferente, certo? E o primeiro cara aqui que eu quero apresentar é o Shabula, que teve a ideia, explica como o que vai ser hoje. Eu não sei se alguém que tá aí consegue fazer alguns stories que eu faço. Eu fiz muitos stories nesses últimos tempos de yo almoço, yo almoço. Yo almoço, yo almoço, yo almoço, yo almoço mais uma vez na parada, yo almoço. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, é hora do quê? Do yo almoço. Costelinha pra fazer o almoço. E o quê? Bota um franguinho, bota um franguinho, bota um franguinho. Hoje a gente tá aqui pra fazer o almoço pro Yoda, e adivinha quem vai fazer o almoço? Eu. Quem que vai auxiliar? O Cisne, que é o nosso chefe. Esse não é um auxiliado, né? Exatamente. Cisne é o nosso chefe da Ed, ele que faz toda a comida, a comida que aparece ali é dele, graças a ele, então ele vai ajudar o Shabula, certo? E a Manu, que vai dar, vai dar aquela auxiliada, ela vai falar o que que é isso, da onde que veio, o que que você vai fazer, porque tem um carvão aqui até agora. É, sem spoiler, sem spoiler desse carvão ainda. Então é isso rapazes, espero que vocês gostem, eu vou ficar um pouco ali de fora, fazendo minhas coisas e eu só venho aqui pra comer. Valeu. É, ele também vai dar nota no final. 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 Isso. Valeu. E o caloço! Assim. Sabe o que é isso aqui? Gostosinho. 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 Veio da horta da Red Canis, né? Uma coisa que vocês não sabem, lá na Red Canis tem uma hortinha, e isso veio de lá. Né, Cidinho? Qual nome? Qual que é o nome, Cidinho? Alecrim. Eu sei, viu galera, eu tava zoando, eu sei que é alecrim. Mas agora a gente vai começar. Não, explica pra galera o que você vai fazer. É verdade. Eu vou fazer, juntamente com eles, uma picanha na panela com carvão. Tipo, a gente vai embalar o carvão, botar na panela, é meio que um churrasco na panela de pressão. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Falou certinho. Falou certinho. Ele é quase um cozinheiro, não descoberto aí. É o seguinte, o carvão é o que dá o sabor da defumação, é o que dá o gosto do churrasco. Então a gente vai embalar ele, vamos colocar ele lá embaixo, quietinho. Vamos colocar a carne por cima e vamos colocar a linguiça em volta. A linguiça, ela é um ponto chave no preparo. Porque quando você vai fazer o churrasco, aquela gordura pinga no carvão e sobe aquela fumaça com aquele cheiro cruel. Aí que vem o chesquenelo. Aí é que vem o chesquenelo. Vamos embalar isso daqui. Pra embalar, isso daqui tem que ficar do tamanho do fundo da panela. Fala pra lá no fundo da panela. É assim, desse jeito mesmo? É esse jeito assim, de escovador ali. Não cai. Ele vai ser cozinha igual você, assim, velho. Só coloca na panela. Agora, nesse chavô, vamos cortar ela na metade. Porque não cabe tudo de uma vez lá. Até aqui. Corta ela na metade pra gente colocar, ó. Vamos ver se eu levo o jeito mesmo. Cala a boca aí, Yota. Você tá só olhando tudo. Ó. Cortado. Corte perfeito, hein. Filma aí, ele não sabe a ligatura dele. Não sei ligar, só tô nele. Tava escondido, velho. Vai botar sal grosso direto já, Silvio? Só pra dar um sal grosso. Faz uma massagem nela aí. Uma massagem daquela, tá bom, tá? Bem, tipo... Passa a mão em tudo. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Cala a boca aí, Yota. Assim, você vai só comer. Sensualiza aí, Chavô. Não, sensualiza. N-I-A, sensualiza. Fica de por aí. É assim que você faz a massagem na vida. Sem N-I-A. Só a massagem sendo bonitinha, pô. A gente dá uma batida. É assim que você faz a massagem nela. Sem maré. Sem maré. Sem maré da penha. Vira uma vez que a massagem tem que ser completa. Ah, é completa, né? Mais um pouquinho de sal. Agora aquela massagem, Léo. Aí falta a batida, né? Só pra dar um grau. Isso. Pra quebrar a espinha. Pô, eu vi no vídeo da Red, que eles fizeram agora. Que eles não sabem que cozinha nem miojo, verdade? Tá ótimo. Mentira dele. Tá ótimo. Mano, eu acho esse gastronomia do Chavô o bagulho mais migué. Nunca vi essa porra nem fazendo miojo. Que isso? Gastronomia. Gastronomia. Pra fazer miojo da turma da Mônica. Vamos colocar picanha em cima. Deitada certinha ali. Sem encostar. A gente não pode encostar na panela, ela. Tipo, ela fica bem em cima pra ela não encostar na panela. E se encostar, acontece o quê? Ela vai queimar. O encostar na panela, a gente vai colocar a linguiça. Tá, calma. Não pode encostar na panela. Ou seja, já não encostou. Ó, correntinha de ouro. Deu bom, hein? Deu bom, hein? Gostei? A linguiça, vem pra você lavar. Vai cozinhar mesmo. É, alta temperatura mata tudo. Coloca em volta, vamos colocar em volta da carne. Assim já. Da carne. Desse jeito já. Coloca em volta. Tem que ter linguiça aqui, rapaziada. Aqui é o tchan do negócio, Silvio. Esse é o tchan do negócio. É isso que dá o cheesecake dele. Isso que vai dar a umidade toda. Não teria necessidade da linguiça. Mas aqui na picanha. Um churrasco sabor carne. Nossa, que delícia. Você vai comer, pessoal. Só se quiser. Se o povo quiser. É quem não quer não. É, eu posso. Tá pegando fogo, coxo. É amassado. Caralho, eu não quero morrer hoje. A gente deixa no fogo alto. A hora que ela começar o... Entendi. A hora que começar o... Aí vai. A gente abaixa. Ligou pressão. Pra quem gosta, vinte minutos a carne tá... Prontas. Entendi. Vinte e um minutos, então. Entendi. Vinte e um minutos. E agora? A gente acaba. Acho que agora não. Espera, né? É, porque a dona corta o vídeo. A gente vai buscar uma picanha. Pronto. Então, rapaziada. Voltamos ao programa seu normal. Por quê? Ele esqueceu. A gente esqueceu de botar espetinho de batata dentro da Panela Ateliê. Ou seja, não ia ter batata. Ou seja... Eu fiquei pensando. Por que que uma batata ali, mano? Não, tá certo, tá certo. É assim que tá bom? Isso. Nossa, chegou. Ah, você viu, né? Hum. Também cortou o bravo isso daí. Vai acabar por cima aí. Ô, cozinhou, tivesse em dois, mas está com o maior cheiro de rosco, né? Real. Tá. Vamos cortar. Eu... Eu falo, vai. Corta fininho. Esse daqui, fatias fininhas da semolina. Dejeitinho assim, ó. Isso, tá ótimo. Cuidado com o dedo. Pode pra trás assim, ó. Cuidado com o dedo. Isso. Mas você vai cortar o dedo. Calma, rapaziada. Tá tudo bem. Eu não sou um imbecil. Enquanto, enquanto você tá cortando, você tá escutando alguma coisa da panela ali. Ssssssssssss. Tá só no chiatinho. Quase chegando na pressão máxima ali da panela. Quando explodir é que tá pronto. O barulho aumentou. A gente já diminui um pouquinho a panela aqui. Dá um cheirinho gostoso. Vai ficar bem picadinha. Quando você achar que estiver bem picadinha, você continua por mais uns 45 minutos. E como você já vai picar isso daí, a gente já vem aqui, já coloca o alecrim e você pica tudo junto. Hummm. Faz um... Um brisquechê ali. Um brisquechê ali. Um brisquechê ali. Um brisquechê aqui assim. Muito forte. Isso. Muito mais rápido. Olha isso. Aí você só tá machucando a folha. Você não tá picando. Você viu, né? O que é que manda fazer? Ó, faz assim, ó. Eu sou o nemaninho que fica aqui. Aqui eu trouxe ele na cara. Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou tipo... Mano, o que é que tá acontecendo? O que esse cara tá fazendo com o homem? Qualquer aquela técnica de pegar a faca pela pontinha, só vai fazendo assim com ela. Isso. A gente chama de corte balanço. Você coloca a ponta da faca lá. É assim. Você não tira a ponta da faca da... Você segura a ponta. Mostra aí. Corte balanço. Assim, ó. Corte balanço. Você põe ela aqui. Não precisa nem tirar mais a ponta da faca aqui. O que você só faz? Tá machucando a farinha. Ó, ó. Não tá machucando a farinha não, Silvio? Eu não tô ouvindo ela aqui. Não, Silvio. Não, Silvio. Deixa eu ver. Não. É eu que tá fazendo, tá? Sou eu que tô fazendo. Não mostro na câmera. Sou eu. Vocês viram, né, rapaziada? Olha como ficou. Ó, picadinho, ó. Ó, vou cortar o pepino agora. Como é que você quer que eu poste aí? Com cubinhos. E aí, você põe o quê? Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Aí faz o balanceado ali. Mas é preciso aprender a fazer assim, cara. É muito mais fácil. Balanço. Calma, rapaziada. Tá empurrando. Tudo. Tudo no momento. Tudo igualzinho, olha lá. Você viu, gente? Igualzinho. Você tá vendo assim? Perfeito. Perfeito. Calma que é a hora que... Olha lá, tá perfeito. Tá melhor que o meu. Nossa! Amor, né? Esse aí é aquele drink vegano? É, é um drink vegano. Aí você bate tudo, põe essa bota com vodka. Dá. E pronto. Tá bom. Chesco. Tá no brisque? Quer cortar o brisque assim, Chabu? É isso então? Isso. O alho faz um chesco assim? Muito bem, cara. Cara, é como você sabe. Chesco. E pica. Bem picadinho. Bem picadinho. Muito bom, Chabu. Olha esse alho apertadinho. Olha esse alho apertadinho. Ó, que giro. Ó, tá impressionado essa alho. Tá subindo. E o conceito. E o conceito tá subindo. Tá subindo de meu conceito. Como é um dente bem grande, a gente põe só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Só um chesquedinho. Só dá um chesquedinho. Só dá um chesquedinho. A gente só dá uma completada com aquele... Aquele negócio preto. Aquele molho de sódio. É, aquele negócio que tem vários sal, sabe? Olha como ficou. Nossa aqui, Léo. Bonitinho. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Não, você é o Loro José. Filma o Loro José ali, ó. Só corneta. Ela é a maior braga depois do bônus. Caraca. Sente o cheirinho. Caraca, rapaziada. Tão esquentava, mano. Depois que a gente termina, entendeu? Tira o tempinho. Tira. Vamos tirar a pressão, porque se continuar na pressão a gente esperar. Ok. A carne continua cozinhando, continua cozinhando. E aí? Vamos ver como é que tá? Batatinha, vê se tá cozida. Será que tá cozida? Cozinhou, né? Aí a gente... Fica algum vinagretinho por cima. Tá bem quente, hein? Hum, não. Estou devendo essa batata. Batata tá boa. Vamos tirar... Tira os espetinhos ali. Vai, vai. Tira os espetinhos ali. Vai, vai. Tira os espetinhos. Mano, a batata tá com muito gosto. Ela defumou. Ela defumou. Ela defumou como se tivesse na churrasqueira. Caralho. Posso tirar a carne? Vou fazer um churrasco na Yohouse. Olha lá. Rápido, prático. Rápido, prático. Tá com gosto de picanha a batata. Que velho. Posso tirar a carne? É, ó. Pra você que não pode comer coisa... Não, não. Deixa na panela. Aí já disseram que eu fui comer na panela. Ó. Você quer ajuda de um garfo? Você... Pode. Põe lá aqui. Pode. Pode. Não sei. Será que tá mole? Tá muito mole. Nossa. Meu Deus. Olha lá, rapaziada. Será que ficou bom? Nossa, o amigo tá... Hum, daquele jeito. A faca é muito boa, mas dá pra cortar com uma faca de passar manteiga. Então, assim, fica... Naquele ponto... Cara, olha o ponto. Mano, olha o ponto. Mostra o ponto aqui. No ponto que... Tá absurdo. Eu tô paz, mano. Sério. Esse é o Yoh ponto. Yoh ponto. Yoh ponto. Yoh ponto. Yoh ponto. Quer ver a linguiça também, velho. Tirar a linguiça pro Yoh do velho. Posso empratar? Por favor. Agora o empratamento. Prato, enfeita... Fala linguiça. Pog. Ele gosta de ao ponto. Corta mais... Corta mais aqui. É isso aí, Thiago. Ele gosta de ao ponto. Preferência do cliente. Exatamente. Aqui, ó. Esse aqui tá o ponto. Sim, mas ele quer quatro, né? Cuidado. Chapula tá sobindo e eu conselho. Quatro. Quatro. Vamos ver se eu sei contar aqui. Vai, conta aí. Não muito fino. Tem até uma cordurinha aqui pra vocês. Você corta de cordurinha? Ó, eu vou dar um chezinho na linguiça. Um chezinho. É isso que tu fez. Ó. Vamos lá, Chapula. Vamos lá. Aí. Só um pouquinho. Faz uma. Faz isso. Tá bom. Agora a gente rouba o lequeiro aqui. Então, ó. Olha como é que ficou o prato. Deve ser bom na hora, gente. Tipo, você é tipo master chef, né? Tipo, eu não fiz nada. Tipo, você não fez nada. Eu não vou comer. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Só critica, né? Bom, então. Rapaziada. Ele vira agora primeiro. E o Alfonso feito pelo Xamu. Ih. Nossa senhora, irmã. Nossa senhora, irmã. Nossa senhora, minha velha. Não. Você fala assim, né? Não. Você hoje tava só nesse pé. É. Só. Vamos ver. Vamos ver. Tá muito bom. Tá bom mesmo? Tá muito bom. Tá muito bom. E eu deixando os cachorros. Pode ir, rapaziada. Tá aprovado. A nossa nota é 10. 10? E o almoço? Não, peraí. Esse é um experimento. Não, calma. Não é 10. Você tem que experimentar ainda o... Nossa, linguiça. A linguiça, a batata. Peraí, não é assim. E a nota 10. Tá, tudo bem. Fecha o aninho pra sentir o meu sabor. Muito bom. Nossa senhora. A linguiça é tipo uma batata. Prova batata. Prova batata. Não, a linguiça tá agitada. Sem beber. A batata é goste de carne, né? Gosto de carne. Então é isso. Meu almoço ficou o quê? Volta 10, né? Volta 10, rapaziada. Vou desenhar tudo aqui hoje. E se quiser fazer esse quadro de novo, mano, pra mim, a gente vai fazer esse quadro todo dia. Sem problema nenhum. Acordo todo dia 10 da manhã pra fazer esse quadro. Valeu a pena. 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 Então é isso. Quem quiser contratar o Yoda como jurado de comida, né? Hum, entrevistador. Só uma na Twitch lá. Bom, galera. É isso que é o final. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma batata um pouco diferente. A gente quer trazer um pouco de conteúdo diferente aí pra vocês. Quero agradecer especialmente pro Sidney que ajudou a gente. Ele que possibilitou aí. E é isso. Demorou? É isso. É isso, galera. Muito obrigada por quem assistiu. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. E só mais um adendo. Esse é o famoso quê? O famoso! Valeu, rapaziada.